E o nosso especialista em tecnologia, Américo Fazio, chegou chegando com o nosso novo quadro, Rectec. Fala pessoal, eu sou o Américo Fazio, sou ator, apresentador e publicitário, mas mais que isso, eu sou apaixonado por comunicação e tecnologia, e como a tecnologia ajuda a gente a se comunicar mais e melhor. Nesse novo quadro e formato aqui do Reclame, a minha ideia é mostrar como a tecnologia cada vez mais interfere e ajuda na hora de criar ou executar alguma ideia. Então, nessa minha estreia aqui, eu decidi falar sobre o assunto trend do momento, AI, a famosa inteligência artificial. Inteligência artificial não é algo novo, a gente já está super acostumado com vários sistemas e automatizações que fazem o papel que os humanos faziam. Só que recentemente, isso chegou num outro nível e isso muda tudo. E eu já vou logo avisando, é só o começo. Falando em começo, eu estava começando a gravar uns inserts aqui para esse quadro lá na Avenida Paulista e sente o drama. Quer um evento legal? Eu estou aqui tentando fazer um vlog para ir na Avenida Paulista e está rodando uma brinjadeira aqui. Provavelmente vocês não estão escutando nada, está muito difícil. Agora, se eu plugar esse hardware que usa inteligência artificial para se entrar no nível, até nessa brincadeira aqui, os carros, os ônibus e tudo que estiver acontecendo aqui, vocês vão conseguir, de fato, prestar atenção na minha mensagem. Mensagem. No fim das contas, é sobre isso. Eu estava ali tentando passar a minha mensagem. E o que o tal chat GPT escancarou para o mundo é esse novo modelo de linguagem que é capaz de gerar mensagens como se fosse um humano. E isso só é possível porque a tecnologia por trás do chat, a OpenAI, ela foi treinada usando um volume de dados e informações absurdas. O que também é um pouco assustador, porque a gente não sabe quais foram as fontes usadas para que ela aprendesse. Mas no final do dia, o que impressiona mesmo é que a sensação que a gente tem é que a gente está conversando com uma pessoa e uma pessoa que sabe tudo sobre o mundo todo. É como se ela tivesse lido todos os livros, assistido a todos os filmes e escutado a todos os discos até o dia que terminou o treinamento. Tá, mas e aí? O que isso tem a ver com publicidade e propaganda, Américo? Só tudo. Por ser uma ferramenta que gera texto de forma tão natural, os criativos podem usar como um assistente na criação dos seus textos, anúncios, slogans, até descrição de produto e tudo mais o que você pedir para ele. Além disso, o chat GPT pode ser treinado para um determinado público-alvo, usando um conjunto de dados específico desse público como um nicho de mercado, para deixar ele cada vez mais capaz de gerar um conteúdo relevante e atraente para esse público. E aí você já sabe, onde tem conversa, tem engajamento e conversão. Vamos testar a parada na prática? Então vamos lá. Chat GPT, crie um tweet para divulgar o novo quadro do programa Reclame sobre como a tecnologia influencia na publicidade. Agora é com você, GPT. O tweet ficaria assim. Não perca o novo quadro do programa Reclame com Américo Fásio, explorando como a tecnologia está transformando a publicidade. Fique por dentro das últimas tendências e inovações do mercado. Hashtag publicidade, hashtag tecnologia, hashtag inovação, hashtag reclame. Temos um tweet, né? Gostei. Falando agora de uma forma mais 360, pega essa visão. Com tantas ferramentas de AI, como o próprio chat GPT, o Microsoft Bing, o Bard, que é do Google, o que isso de fato influencia no nosso mercado publicitário? Será que alguma delas ou outra que vem aí vai de fato conseguir substituir, por exemplo, um social media de uma agência ou de uma empresa, interagindo e respondendo às pessoas em tempo real e sem mediação humana? Acho que ele vai resolver uma parte muito grande de um trabalho mais automático, mais execucional. Então ter essas ferramentas ao nosso favor é super positivo. É legal já saber agora mais ou menos por alto como que opera, para já facilitar no meu trabalho hoje até. Nada mais é do que você desenvolver ali com ele um tipo de diálogo que você consiga pedir tudo o que você quer e eu acho que resolve parte da vida para quem souber usar. Mais uma provocação para vocês. E a questão ética envolvida por trás de tudo isso? E ó, eu nem digo isso por conta das imagens fakes que podem ser geradas ali por prompts de comando, que alimentam fake news ou ainda que fazem até o próprio Papa virar trending topic no Twitter por conta de um casaco super estiloso branco que ele teria usado. Porque na verdade eu não sei se você está ligado, mas nem o casaco nem o Papa existem. As imagens são ultra realistas e geradas por comandos, mas elas não são reais. Eu digo isso porque essas ferramentas, elas podem ser os nossos melhores assistentes. Mas e se o prompt de comando perfeito gerar como resposta um slogan matador ou ainda uma imagem digna de prêmio de direção de arte ou direção de fotografia? E aí? Num caso desse a gente dá os créditos ou o que rola no chat fica no chat? Inteligência artificial que ela não vai acabar com o mundo, não é apocalíptica, sabe? Eu acho que quer causar um pouco, sabe? Ah, isso aí é o futuro, isso aqui vai dominar. Não vai dominar, não é assim. Porque é isso que nenhum robô vai substituir, né? Essa criatividade imputada nesses dados, eu acho que a gente vai continuar sendo muito necessário. Os seres humanos vão ser muito necessários ainda para colocar criatividade nesses dados que a gente recebe, sabe? Para fechar essa minha estreia, eu confesso que eu usei a ajuda do chat GPT para dar um réu para escrever o roteiro desse quadro. E agora eu convido você a me contar o que você achou sobre tudo isso. Vai lá no Instagram do Reclame e me conta. E eu prometo que sou eu que vou interagir com vocês, não vai ser nenhum bote, tá? Um abração e até a próxima.